Vamos hoje mostrar pra vocês aqui como atingir uma produtividade maior com menos mão de obra. E eu vou lhe dizer que eu retirei da minha obra os serventes e eu aumentei a produtividade dos pedreiros e consequentemente o seu ganho financeiro. Ou seja, eu eliminei os serventes. Então eu vou mostrar pra vocês como é que isso aqui foi feito. Essa aula de hoje é bem interessante, ela é bem didática e eu espero que vocês possam usufruir desse tempo que a gente vai aqui compartilhar com vocês essa experiência vivida numa obra. Antes de a gente falar propriamente do estudo de caso, é interessante a gente comentar com vocês da filosofia Lean, a filosofia Lean Construction, a filosofia enxuta, a construção enxuta, de a gente estar reduzindo todas as atividades que não agregam valor. Então num passado não muito remoto, passado, digamos assim, recente, nós tínhamos o custo da mão de obra. O custo da mão de obra era muito barato, muito barato mesmo, representava em torno de 20% a 25% do custo total por construção, onde o grande vilão era o material. Com alguns adventos, com alguns acontecimentos econômicos, sociais e políticos, aqui particularmente no nosso país, nós vamos falar de Brasil, nós tivemos o aumento considerável da mão de obra, por vários fatores, por vários fatores que não convinha a gente aqui além de 14%, mas o custo da mão de obra foi aumentando, principalmente a partir de 1994 com o advento do Plano Real. Então o custo da mão de obra foi aumentando, e aí houve uma necessidade cada vez mais de nós otimizarmos o nosso processo. E a experiência que a gente viveu foi o seguinte, a gente estava numa obra, uma obra grande, com duas torres, cada torre com 25 pavimentos, sendo ele 22 pavimentos tipo, 4 apartamentos por andar de 100 metros quadrados, aproximadamente 120 metros quadrados, era 120 metros quadrados, aproximadamente cada apartamento. Então eram duas torres, era uma obra grande. E o nosso orçamento era um orçamento apertado. O nosso orçamento era um orçamento apertado, era uma obra com um desafio muito grande. Então fez com que a gente começasse a fazer a aplicação da filosofia Lean, e obviamente a gente também nesse momento, isso foi no ano de 2003, 2002, 2003, 2004, a gente estava trabalhando muito já com o sistema de gestão da qualidade. Então o que aconteceu? Normalmente, pessoal, normalmente, se você for ver, usualmente nós utilizamos um servente para cada dois pedreiros. A gente até diz assim, dois pede e um serve, né? Dois pede e um serve. Normalmente essa é a regrinha, essa é a proporção de um servente para dois pedreiros. Nós tínhamos lá na obra, eram quatro apartamentos por andar. Então a gente tinha quatro apartamentos por andar, né? Um, dois, três, quatro. Então o que é que nós imaginamos nesse momento? Não, vamos fazer o quê? Vamos aumentar essa proporção? Ao invés de um para dois, vamos botar quatro pedreiros por andar e a gente abastece com um servente. Então a priori foi uma ideia que a gente tentou. Não deu certo. Por quê? Porque a gente sabe que cada pedreiro, cada pedreiro, ele tem uma produtividade às vezes um pouquinho melhor que a outra. Tem produtividades um pouco diferentes. Então o que aconteceu? Eu tinha quatro pedreiros no andar, um pedreiro terminava mais cedo, partia para um andar de cima. Então aí o servente começava a atender no andar no outro. Então isso aí perdia um pouco do rendimento. Mas uma coisa interessante era o seguinte. Aí a gente, puxa vida, e agora? Como é que a gente faz? Vai voltar, a gente tem que fazer alguma coisa aqui para reduzir o nosso custo. E reduzir o custo de mão de obra. E a gente vai atrás daquela mão de obra que não agrega valor. Porque o servente é uma mão de obra que é apoio, não é uma mão de obra agregativa, como a gente diz assim, agregadora de valor. Tá certo? O pedreiro sim, o carpinteiro, esse, ele consegue realmente, ele está embutido no sistema realmente de produção. Então o que a gente fez? A gente pensou assim, rapaz, vamos acabar com o servente. Acabar no bom sentido, né? Vamos tirar o servente dessa nossa obra, tá certo? E deixar só o pedreiro. Mas para você deixar só o pedreiro, não é uma coisa que você faz assim, do nada. Você tem que ter o quê? Um bom sistema de gestão da qualidade, você tem que ter um bom sistema de treinamento, você tem que fazer algumas coisas periféricas, né? Você já tem que começar a trabalhar também um pouquinho com o quê? Com a industrialização, que esse é o caminho hoje, né? De você industrializar cada vez mais a sua obra. Então, naquela época a gente chegou para os pedreiros e dissemos assim, ó, eles vão tirar o servente. A gente quase que apanha na obra lá dos pedreiros, porque o cara vive há mil anos trabalhando sempre com o servente. Mas presta atenção, você aí que está na sua obra, você é engenheiro, você é consultor que está na sua obra, presta atenção. Quando você tem alguém que faz as coisas por você, você relaxa. Na verdade, eu estou aqui com o Igor, posso interagir com você também? Claro, estou aqui. Eu estou aqui. Igor, se você tem a sua mamãe que fica dando a papinha na sua boca a vida toda, você se acostuma com aquilo ali, né? Então, você acaba se acomodando e esperando sempre que alguém venha lhe servir. Era, gente, o que acontecia com os pedreiros. Pelo menos essa é a nossa concepção, o nosso pensamento naquela época. Então, o pedreiro era muito dependente do servente para pegar material, para programar, para ir lá na betoneira, para pegar o cimento. Então, o que aconteceu foi isso. A gente foi ousado, mas só que a gente quase que apanha dos pedreiros. Então, o que foi que a gente combinou com eles, se não desse certo? A gente disse assim, olha, vamos fazer um experimento de um mês. Se não der certo, nós voltamos com a equipe do servente para vocês. Bem, o operário, ele olha muito para o ganho dele. Então, o que foi que nós fizemos? Nós eliminamos. Você não tem mais servente. Então, eu estava lá com a minha equipe de pedreiros, trabalhando. Nós começamos isso aqui na alvenaria. Começamos na alvenaria. Depois, essa filosofia se estendeu para pedreiro de reboco, pedreiro de acabamento. Então, a nossa obra não tinha servente, antes pedreiro de reboco. Só o único servente que existia era o servente da fachada, porque esse a gente não tinha como eliminar realmente. Mas o que aconteceu? No primeiro mês, o operário, na época, eu me lembro, ele ganhava em torno de 900 reais. Em 2002, 2003, 900 reais por mês. Ele passou a ganhar 1.200 reais. Aí eu pergunto, ele quis ou não quis ficar sem um servente? Quis. Porque o que foi que aconteceu, turma? O que foi que aconteceu, Igor? O pedreiro começou a perceber que, se ele não tem mais o servente, ele tinha agora que ter mais proatividade para resolver as coisas dele. Ele não ficava mais esperando que a massa dele, que o tijolo dele ficasse na mão do servente. Ele já começou a programar. Aí é onde entra a filosofia do Li. Aí a gente tinha o Kanban, tinha o processo de gestão de qualidade, onde a gente organizava todas as ações. Nós não deixamos e entregamos o pedreiro na boca dos leões, não. Nós demos todo o aparato para que as coisas estivessem no localzinho dele lá. Tá certo? Então, o pedreiro, sabendo agora que não tinha mais o servente para limpar... Porque o pedreiro era assim, ele sujava, sujava, porque ele sabia que tinha alguém para limpar. Não tendo mais alguém para limpar, qual foi a filosofia do pedreiro? Não sujar. Não sujar. Então, ele procurava fazer o trabalho dele para não sujar. Sujar o mínimo possível, para não perder tempo limpando e descendo os seus entus. Então, essa foi uma revolução lá na obra, muito grande, mas os pedreiros começaram a ganhar mais. Mas você me pergunta, mas professor, como é que fazia? Como é que chegava esse material? Bem, aí você tem outras estratégias. Eu não deixava faltar o quê? O tijolo do cara. Quem era que entregava o tijolo do cara? O tijolo chegava em pallet. Quem entregava o tijolo? O betoneiro. O betoneiro não, perdão, o guincheiro. O guincheiro entregava o tijolo no pallet até o andar. Lá no andar, quem puxava o pallet era já o pedreiro e levava até o local dele de execução, de aplicação. Lá a gente tinha uma espécie de um cambã de visualização, tá certo? Onde na hora que estivesse faltando material, alguém ia lá, via, o próprio pedreiro botava uma plaquinha vermelha que está faltando. Então, ficou bem interessante. Bem, mas aí, na realidade, aí eu comecei a aumentar o meu serviço. Entrou reboco, entrou acabamento. E, na realidade, eu tinha um servente, porque tinha um servente que nós batizamos esse servente de servente volante. Era um cara que eu cheguei para ele, peguei o melhor servente que eu tinha lá e disse assim, Olha, eu vou te dar tantos reais para cada apartamento terminado dos pedreiros. Pode ser pedreiro de alvenaria, de reboco, de acabamento, mas cada apartamento terminado, e você tem um compromisso de não deixar faltar nada para esses caras. Mas quando eu digo não faltar, é aquele apoio logístico. Não é que o pedreiro, não é que o servente ia ficar agora. Não, porque eu cheguei a ter uma relação de um servente, que a gente chamou esse servente, servente volante. Um servente para 14 pedreiros. Era aquele cara que ficava com uma espécie de observação, está faltando tijolo, ele acionava o betoneiro, acionava o guincheiro, e ele fazia esse jogo apenas para essa estratégia de não deixar faltar o material. Era um coordenador. Era como se fosse um servente coordenador. Então, qual era o interessante desse servente? Porque ele ganhava por cada apartamento terminado. Então, a produção desse servente, ele duplicou. Por quê? Porque ele ficava antenado e não deixava faltar nada para nenhum dos pedreiros. Entendeu? Então, ele ficava gerenciando. Então, são essas pequenas estratégias. A gente trouxe depois essa filosofia de não ter o servente para todas as nossas obras. Então, pedreiro de acabamento, pedreiro de reboco, pedreiro de alvenaria, não tinha servente. Não tinha nem. Ah, professor, quer dizer que agora acabou o total na sua empresa? Não. É lógico que se eu tiver um serviço de uma alvenaria de um pé direito duplo, se eu tiver um serviço de um reboco de um pé direito duplo, triplo, é lógico que nem todos os serviços eu posso chegar e vou tirar. Tá certo? Mas eu lhe garanto que pedreiro de acabamento lá na constora, a gente não tem mais servente. Pedreiro de alvenaria não tem mais servente. Então, é essa a experiência da filosofia Lean. Mas, tudo isso revestido também de um bom sistema de gestão da qualidade, tá certo? Um bom sistema de gestão da qualidade, um bom sistema de treinamento. Gente, é o seguinte, dentro dessa filosofia que eu estou dizendo aqui, eu preciso hoje gerar produtividade com menos mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra hoje é o grande vilão. A mão de obra hoje é o grande vilão do custo. E por que eu não tenho mais mão de obra aí? Primeiro porque a nossa população, ela não é mais uma população jovem. Ela é uma população já mais envelhecida. Então, a população economicamente ativa já não é a de 30 anos atrás. Que a gente hoje, as famílias hoje, elas são bem reduzidas. Então, hoje não se tem muitos filhos. Então, a nossa população, ela envelhece muito mais do que se renova em termos de mão de obra produtiva. Então, a mão de obra ficou cara. E aí, você precisa também trabalhar com o quê? Com um pouco de industrialização. Essa filosofia do servente também foi possível. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar com aqueles tijolos paletizados, com argamassas industrializadas para fazer os revestimentos cerâmicos. Então, você vê também que há uma necessidade de você começar a industrializar o seu processo. Tá bom? Eu acho que não tem por onde a gente não pensar em sempre estar aumentando a nossa produtividade por meio de otimização de processo e por meio da industrialização também desses processos. Bem, para fechar, é aquela história que eu disse, né? Quando você tem alguém te servindo todo o tempo, você relaxa. A partir do momento em que você sabe que não existe mais aquele apoio para você, você vai ser proativo. Então, o que nós precisamos ser dentro da construção é termos essa proatividade. A nível de engenheiro, a nível de mestre, a nível de servente, a nível de pedreiro, a nível de qualquer um, temos que ser proativos, né? Não ficar dependendo simplesmente que alguém venha me trazer ou deixar alguma coisa para mim. Tá bom? Então, é isso aí. Por hoje é só. Partimos para outra.